O encalhe a mais ou menos 50 metros do anterior que nós deixamos a sobresa de picles para os nossos fascinos diversos. A concavidade fica aqui ao macho, fungos, bactéria e papilomatose ausente e corpo in natura totalmente preservado. Uma, duas, três, quatro, quatro placas laterais, presença de alguns animais marinhos aqui que são os comensais e quando troca o cálcio da calota ele se desprende. Não tem nenhuma ação agressiva à vida marinha desses animais e nem presença de acompanhamento a trânsito somente remoto. E vale recém acontecido e na cura. A peça do cabelo no brilho da nossa posse natural que é de olímpico. Medição. Príncia do quadrado. Agora vamos levar para a tiradaria da maré para facilitar o panqueiro para a faixa. Obrigado.